O que é bastante? Você já comeu maionese de leite? Eu também não. Então vamos testar junto hoje uma maionese de leite pra ver se esse negócio dá certo ou não. Vem comigo aqui. Vamos colocar aqui o leite. Não se preocupa com a quantidade que eu deixo aí pra você na descrição do vídeo. Você tem mais ou menos 200ml de leite. Um pouquinho de sal. Mix. A gente vai bater. E eu vou usar um óleo. Você pode usar um óleo de canola, um óleo de girassol ou um óleo comum se você não tiver. Olha só. E vou usar um mix. Gente, esse carinha aqui, ele ajuda muito você na cozinha. Facilita muito coisa como essa aqui, como achocolatado. Então se você quiser comprar um carinha como esse aqui agora com menor preço do mercado, com frete grátis, é só ir no link que eu tô deixando aí se vocês... Aqui é só ir batendo e colocando o óleo aos poucos. Olha só, gente. Eu botei 200ml aqui o leite e eu diminui pra 100. Porque esse potinho aqui é pequeno e ela ficou derramando muito. Pois é, erros acontece, né? Não é só você que erra aí na sua casa. O pessoal da cozinha também é, na sua quantidade. Então vamos voltar pra nossa produção. Não tem segredo. Como eu te falei, é só ir batendo com ele. Bom, gente. Confesso pra você que é um exercício de braço. Realmente tem que bater bastante, né? Fiquei aqui mais ou menos 3 a 4 minutos batendo, né? No mix, né? Talvez no liquidificador seja um pouquinho mais rápido, tá? Então, mas já pronto a maionese, ó. Realmente bem, um pouco mais saudável. Aí você pode temperar. Eu vou usar aqui, por exemplo, um pouquinho de pimenta do reino. Que eu amo a maionese um pouquinho apimentadinha, né? De preferência assim, raladinha na hora, tá, gente? É... Um pouquinho de orégano. Eu sou simplesmente apaixonado por orégano, né? E vou colocar um pouquinho de açafrão. Porque eu quero deixar ela um pouquinho amarelinha, né? Mudar visualmente aí o aspecto dela. Aí é só você mexer aqui bastante. Olha só, gente. Vamos colocar aqui no pãozinho, né? Você pode colocar-se no pão. Você pode colocar na sua sala de maionese. Aquela tradicional que você faz com batatinha, com cenoura. Você pode colocar no sandubão que você faz no sabadão, né? Uma forma de você fazer uma maionese sem usar ovos, apenas com leite. Deu super certo. Dá um pouquinho de trabalho. Mas deu certo sim. Então faz na tua casa que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Deixa eu ver aqui o sabor. Muito bom. Porém, assim, pra o meu gosto, eu colocaria só uma pitadinha de sal, né? Ou deixaria pra colocar até o sal aqui na hora de temperar. Porque realmente eu não gosto de algo muito salgado. Mas em termos de sabor, de quantidade, ficou perfeito. Tá aí mais uma dica bacana pra você fazer aí na sua casa.